Eduardo, eu morei num quarto e cozinha com 13 pessoas. Então, eu tenho consciência do que esse povo está passando. Então, eu não posso mentir. Eu não posso ganhar os 76 anos e falar, gente, olha, eu ganhei, mas não dá para fazer as coisas. Desculpa, eu tenho que atender o mercado. Eu preciso atender a Faria Lima. Eu preciso ter responsabilidade fiscal. Eu preciso manter teto de gasto. E o teto de comida? E o teto de emprego? E o teto de salário? E o teto de saúde? Quem é que vai devolver para esse povo? Então, meu caro, é esse cidadão que acaba de ficar emocionado que quer ser presidente. E se for, é para mudar.